Um homem atropelado na faixa de pedestres em Maringá. Opa! Faixa de pedestre é a ilha de salvação de quem tá transitando pela rua. Ô Fábio, e aí é que vem o pior, né? Quem causou atropelamento, acelerou e foi embora. Foi embora, Rivas, sem prestar nenhum tipo de socorro. Deixou ali a vítima à mercê da própria sorte. Isso aconteceu na Avenida Mandacaru, aqui em Maringá. O motociclista acabou atingindo o pedestre que atravessava na faixa e não parou mesmo. Foi embora, deu no pé. O homem ali, a vítima, tem 48 anos, ficou gravemente ferido, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Universitário aqui de Maringá. Esse acidente aconteceu na Avenida Mandacaru, uma avenida extremamente movimentada aqui na cidade, Rivas. O pedestre ainda não foi ouvido, mas pelo que as testemunhas disseram, ele estava atravessando e tinha uma certa distância ainda entre a moto. A suspeita é de que a moto estaria em alta velocidade, até por isso o motociclista fugiu, Riva. Por isso um motociclista fugiu, que não pode, né? De maneira nenhuma a gente pode permitir esse tipo de coisa.